E aí pessoal, beleza? Marcela Pontes. Pessoal, eu vou me desculpando. Em primeiro lugar, eu já quero pedir desculpe aqui pra vocês na questão do áudio, tá? É que eu tô gravando sem o microfone, porque a câmera que eu tava usando pra gravar, no caso o celular que eu uso pra gravar, que é o Sony C4 Selfie, ele deu um probleminha e ele aceita microfone direto na câmera. O meu Moto G4 Plus, ele não aceita, porém, ele tem uma imagem que parece que é um pouco melhor, mas só que ele não aceita o microfone. Eu teria que baixar um outro aplicativo e eu já baixei vários aplicativos e nenhum aplicativo foi o suficiente, foi bom o suficiente pra capturar legal, sem travamento, sem nada. Então eu tive que gravar na câmera padrão dele e aí tá essa imagem bonita, mas porém o áudio eu não sei como é que vai ficar. Bem galera, então o vídeo de hoje, sempre eu faço uns vídeos aos sábados e domingos, é pra falar a respeito de algum produto, de alguma coisa, conversar um pouco com vocês, tá? Um vídeo assim mais natural. E galera, então hoje eu trago aqui um alerta pra vocês sobre um determinado produto que eu comprei, como você já deve ter visto aí no título, né? Então esse produto eu comprei na Gearbest, só que ele não foi de acordo com o que estava anunciado lá. Então fica aí, então um alerta pra vocês. E o produto que eu tô falando, pessoal, é esse aqui, ó. Que é esse controle P3. Então galera, se você não for inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos que estão por vir. Lembrando que os nossos vídeos são terças e quinta. Sábado e domingo eu faço aí um vídeo ou dois, dependendo do dia que tiver assunto aqui pra gente tá debatendo. Deixa nos comentários aí, pessoal, assuntos que a gente pode tá fazendo aqui com vocês, tá? Beleza? Então bora pro vídeo, né? Vamos saber qual que é a minha opinião sobre esse controlezinho aqui. Bem galera, então o vídeo é sobre isso aqui. Então se você já for inscrito, ó, já clica no gostei aí pra dar aquela força pra gente, né? Dar aquela moralzinha. Bem galera, então esse controle aqui é um controle que lá diz que é um controle Bluetooth. Realmente, ele é um controle Bluetooth. Só que ele não funciona em qualquer Android. Porque ele é um Bluetooth 3.0. Ele é próprio mais pra Playstation 3. Pelo que eu andei lendo lá nos comentários, na Gearbest, que foi onde eu comprei ele. Ele é um controle mais pra videogame mesmo, apesar dele ter Bluetooth. Ele conectou no meu celular, no meu G4 Plus. Ele conectou via Bluetooth. Só que eu tive que fazer root no aparelho, entendeu? E instalar uns aplicativos lá pra poder reconhecer ele. Ou seja, muito trabalhoso. Tive que gastar vários dias, não foram nem horas, foram vários dias na internet pesquisando sobre ele. Até que eu consegui achar um jeito lá que funcionou. Também consegui jogar com ele no celular usando a conexão USB dele, que é essa aqui, ó pessoal. Não é USB, é micro USB. É USB que muita gente chama de V3. Então eu tive que fazer como pra ele funcional? Eu tive que colocar aqui um cabo. Um cabo USB V3. Assim, normal. E ligar no cabo OTG. E ligar no meu celular. Então, fiquei com esse trampolho, assim, de fios, né? Eu fiz uma adaptação, eu cortei aqui, emendei aqui mais curtinho e tal. Mas só que não ficou legal mesmo assim. Ele também serve pra computador. Já no computador, basta somente deste cabo. Você só vai conectar ele aqui, tá? E ligar o USB direto no computador. Ele já reconhece como GamePad. E você vai poder jogar vários jogos direto no computador. Falando em jogar no computador, pessoal. Eu tô pensando em fazer uma gameplay do Free Fire. Que é o jogo sensação do momento, né? O Free Fire. Eu já baixei o emulador no meu computador. Vou tentar fazer uma gameplay do Free Fire. Jogando com esse controle ligado pela USB. Vê se vai dar de rodar legal, tá? Pra você não perder esse vídeo, se inscreve e ativa a notificação. E se você já for inscrito aqui, acompanha o canal aí. Adicione ele nos favoritos. Vocês estão vendo aqui que o cenário tá todo diferente. Coloquei uns LED. Inclusive, também tem um card aqui, ó. Falando sobre essas luzes LED que eu comprei. Como é que foi e tal. Como que elas funcionam, belezinha? Então, qualquer coisa, você clica lá depois. Então, o vídeo foi sobre esse controle. Então, preste muita atenção. Leia lá as descrições certinho. Leia os comentários, pessoal. Tudo que você for comprar na internet. Leia os comentários das pessoas que já compraram. Pra ver se realmente é aquilo que você precisa. Bem, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo rapidinho. Se você gostou, já deixa um like aí. Já deixa um gostei. Me segue lá nas outras redes sociais, beleza? No meu Instagram, no meu Facebook, tá? Pra gente se manter um contato aí. E deixa aqui nos comentários opiniões sobre que tipo de vídeo você quer ver e tal aqui, entendeu? E é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado aí pela sua participação. Por você assistir o vídeo até aqui, beleza? Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.